O Gustavo Artuzzi mandou o cingar com o Kleiber, salve Nidatuba, o Souza e o Renan falaram coisas pesadíssimas de você em uma entrevista, você chegou a ver? É, a gente comentou com o Kleiber isso aqui antes porque foi um corte aí que viralizou pesado nas... Nas... Nas redes. É, nos podcasts de futebol agora que estão bombando, que foi o Souza e o... Foi o Souza e quem? E o Renan, do São Paulo, eles falando que você tinha uma vida... Vida louca mesmo ali, nos tempos de base do São Paulo. É verdade isso aí ou não, gladiador? Não, então vamos lá. Cara, há... Dez dias atrás, eu faço... A gente faz isso praticamente todos os anos. Eu fiz um churrasco, eu fiz não, né? A gente fez um churrasco, eu e meus amigos que jogaram no São Paulo comigo desde... Desde... Tem uns que jogaram desde os 11, 12 anos de idade. Até hoje a gente mantém uma relação legal e tal e a galera... Sua geração ganhou copinha pelo São Paulo? A gente ganhou a Copa... Não. É, eu jogava no time, né? Eu subia muito. O Kaká é mais velho que você, né? É, mas eu subia. Eu jogava, tipo... Eu tava no 17, mas já jogava no 20. Então toda hora eu subia. E aí, cara, o que que acontece? O Renan, pra você ter ideia, o Renan é mais... É dois anos mais novo que eu. Eu praticamente nem joguei com o Renan. A minha relação com o Renan era, tipo assim, era muito... Era... Eu via muito pouco o Renan. Então, eu sinceramente, eu não sei de onde saiu essa história. Entendeu? O Renan não foi... Porra, meus amigos que estavam agora, por exemplo, os caras falaram... A gente conversou sobre isso. Os caras... Cara, o que que vocês falaram, mano? Os caras falaram que você é zícaro, mano? Ah, mas... Você manda uma quebrada toda. Mano, eu era zícaro... Eu era não, eu sou até hoje. Eu sou, mas assim... Eu sou no sentido de... Porra, eu conheço muita gente. Eu me dou bem em todo lugar que eu vou. Porra, eu vou em Osasca, eu vou onde eu nasci. Entendeu? Eu conheço as pessoas. Agora, eu conheço e cada um faz o que quer da vida dele, mano. Entendeu? O cara faz o que quer. Se ele quer roubar, se ele quer ser bandido, se ele quer ser viado, se ele quer... O problema é cada um, cada um. Não tem nada a ver com isso. Agora, quando ele fala do jeito que ele falou, parece que ele me conhecia muito. Ele não me conhece. Ele não sabe nada da minha vida, entendeu? Então, falando do Renan, né? O Renan é dois anos mais novo que eu. Eu não sei nada sobre a vida do Renan. Eu não sei nada. Não adianta eu vir aqui falar da vida do Renan, porque eu não sei da vida do Renan. Agora, ele também não sabe da minha. Então, talvez os caras escutam muita coisa, muita besteira. Começa um telefone sem filtro. E acha que pode falar, entendeu? E esses podcasts da vida veio pra fuder com todo mundo. Fuder, assim. Inclusive, fuder com os caras, porque processo vão tomar daqui a pouco, entendeu? Ficar falando muita besteira, vão tomar processo. Enfim. Eu não sei de onde ele tirou essa ideia. Realmente, eu era foda mesmo. Na base, eu era foda. Eu era foda. Porque o que acontece? Não sei se... Hoje não tem isso. Eu fui lá no São Paulo, como eu disse aqui antes do programa. Eu tenho amigos lá no São Paulo desde 11 anos de idade. Eu fui lá, rever as pessoas que eu conheci e tal. E levar meu filho também pra fazer o teste lá. E... Eu trocando ideia com os caras. Os caras tem um CT, mano. Hoje, um alojamento. É dois por quarto. Televisão, frigobara. Porra, tô. Falei, na minha época eu tinha nada disso. Era 16 por quarto. 16, 12. Você sabe o que os caras mais velhos faziam com a gente? Entrava no vestiário. Entrava no nosso quarto, 8 horas da noite, os caras mais velhos. De zoeira mesmo, lá na concentração. Toalha molhada. Metia porrada em nós. Pasta de dente. Passava pasta de dente. Batia na gente. Mandava a gente buscar comida. É tipo trote de faculdade. Essas paradas. Tinha muito isso. Hoje, se acontece isso lá... Nossa. O quê? Vai a polícia lá dentro. Bate lá. Os caras foram me contando. Então, antigamente, era assim. E eu, mano, ninguém fazia isso comigo. Ninguém. Porque eu falava pros caras, ó, deixa eu te falar. Se você fizer isso comigo, amanhã vai vir os caras aqui e vai pegar você. Porque ninguém vai fazer. Eu não faço isso, mano. Pergunta pros moleques do São Paulo, dos moleques que quando eu jogava agora Grêmio. Os moleques que subia. O próprio Palmeiras. Pergunta pros moleques do Palmeiras como é que eu tratava eles. Tratava tudo. Mandava com todos eles Vinícius, Patrick Barrega de Cavalo, Patrick Vieira, que tava subindo. Gabriel Silva. Porra, todos esses moleques. Eu andava com esses moleques, tratava esses moleques com respeito, com educação. Sempre tratei os moleques bem. Nunca bati de ficar judiano, passando trote. Não, não tinha isso. Lógico, tem brincadeira do que a gente faz até onde faz. Tacar ovo quando é aniversário, aquelas brincadeiras. Mas bater, igual os caras batiam em nós. Pô, toalha é molhada. Eu vi os moleques, mano. Os caras metiam a toalha molhada no moleque, as costas todas fodidas. Então eu falava, porra, comigo vocês não vão botar a mão, mano. Em mim vocês não botam. E ninguém botava. Então talvez por isso os caras falavam, mas esse cara é foda, mano. E outra, porra, por exemplo. Eu lembro, os caras me contando uma história agora que eu nem lembrava na base. Teve um jogo que eu fui jogar fora aí e tinha um moleque que ele era mais velho que eu e ele achava que... E ele era foda. Jogava pra caralho, mano. Ele era já sub-17, jogava na seleção, jogava no sub-20, 17 anos. Ele era muito acima da média. Um dia eu entrei num jogo e tal. Aliás, um dia jogando com ele e tal. Cara, eu não sei o que ele falou. Não sei qual foi a discussão. Não lembro agora de cabeça. Mas a gente tava perdendo e teve uma discussão dentro de campo. Cara, esse cara falou alguma coisa. Tipo, xingou minha mãe. E eu não era. Tipo assim, eu não fico discutindo, brigando. Não tem discussão comigo. Tipo assim, o cara xingar eu, eu falar... Demorou. Demorou, isso mesmo. Aguentar bronca. Eu entrei no vestiário e dei-lhe um chute nesse moleque que o pau estancou dentro do vestiário. Lá no São Paulo, com 16 anos. Então os caras acham. Aí os caras começam a falar, esse cara é maluqueiro. Não, não é maluqueiro, irmão. Do mesmo jeito que eu te respeito, você vai me respeitar. Entendeu? Eu tenho essa dificuldade. Eu não tenho essa parada de ficar conversando, discutindo. Eu não tenho paciência pra isso. Eu te respeito, você me respeita. A partir do momento que você achar que você deve me xingar e me esculachar, aí o negócio vai... Não vai ter conversa, entendeu? Então talvez por isso os caras falam, esse cara era foda, é maluqueiro. Não. Eu só quero que você me respeite igual. Então tinha muito isso, entendeu? Porra. Aí o cara vai lá e fala, ah, ele era assim, ele era assim. Não, mano. Eu só era... Até que você andava armado e falava, mano. Já andei algumas vezes. Mas nessa época de juvenil? Eu só andava nessa época e agora eu não ando mais. Eu andava quando eu era despirocado. Fala, porra. Velho. Eu cheguei em... Eu morava em Osasco. Porra. Eu morava num lugar ruim, velho. Entendeu? Não era perigoso. Eu não era perigoso pra caramba. Não era... Não era... Eu tive um... Eu tive um... Um primo, meu, que foi assassinado com um tiro na cabeça. Por causa de uma bicicleta na minha rua. Nossa. Vixe. Você entendeu? Porque roubar... O cara tentou roubar a bicicleta. Você andava mais por proteção mesmo do que... Não, mas não é que eu andava armado todos os dias também. Era uma hora ou outra algum... Assim, eu falei, meu... Mas era coisa de moleque também, entendeu? Agora, assim... Porra. É. Agora o cara chega aí e fala... Ah, bandido. Roubar... Mas eu nunca roubei ninguém. Nunca nem... Nunca nem puxei a arma pra alguém. Entendeu? Nunca nem... Cara, eu só falo isso. Trata... Do mesmo jeito que eu te trato, as pessoas vão me tratar, entendeu? Porque não vai... Não vai me tratar diferente. Por exemplo, muito cara xinga aí na internet e fala... Mas quando encontra... Exato. É assim, mano. É isso que eu vou falar. Todo mundo tava chamando de Judas. Todo mundo é machão. Eu queria ver chamar de Judas a nossa cara. Eu queria ver o cara chegar e falar... Você é um Judas. Eu queria ver. Eu tava no Senzala. Não sei se você conhece Senzala aqui. Sim, um bar. Na Praça Pan-Americana aqui. Pode crer. Quando tinha. Porra, eu tô lá tomando um negócio com a família. Chega um cara e me xinga, mano. Eu só levantei, peguei o cara e falei... Mano, qual é que é? E começou outro. Aí o cara começou a falar. Eu falei... Mano, você me conhece? Você me conhece? Eu sei que o cara começou a baixar a bolinha dele e tal, pedindo desculpa e tal. Eu falei... Mano, senta aí. Aí começamos a trocar ideia. Quando deu duas horas depois, o cara tava bebendo comigo lá. Falei... Não, vou ficar aí com você. Não vou embora, não. Falei... Então, mano. O que que acontece? As pessoas, elas não te conhecem. Elas acham que elas podem te julgar e te falar as coisas pelo que elas escutam. Pelo que elas já ouviram falar e tal. E não é bem assim, velho. Pra você conhecer o cara, senta com o cara. Troca uma ideia com o cara. O cara falar o que realmente aconteceu, como é que foi as coisas. Pra depois ele... Ah, beleza. Você é um bosta. Aí tudo bem. Agora, porra. Não sabe da sua versão. Pô, e o cara vai me desrespeitar na frente dos meus filhos, na frente da minha... Porra, não vai, mano. Não vai. Não vai. Então, era isso, entendeu? Então, o cara não me conhece. Foi lá, falou besteira pra caramba. Em relação ao outro, assim, ó. Eu, sinceramente, mano. Já tive vontade de bater nesse cara. Vixe, mano. Sabe por quê? Porque, assim, ó. Esse cara... Tinha um cara, na época do São Paulo, que vendia... É, vendia... Vendia no pau mesmo, vendia no São Paulo, vendia um monte de coisa. O cara vivia disso. O cara vendia ouro. O cara vendia corrente, pulseira e tal. E esse cara vendeu as coisas pra esse outro fulano aí. E esse cara nunca pagou. Esse cara tinha dificuldade de pagar os outros. Um dos maiores caloteiros que tem no futebol é esse cara. Então, esse cara... Eu falei, mano... Esse cara que te vendeu, ele precisa do dinheiro. Ele vive disso. Ele sustenta a família dele, pô. Sustenta a família dele. Você joga futebol, ganha quanto por mês? Você ganha, porra, duzentos pau por mês. Tá devendo cinco pau pro cara que tá lá, ó, vendendo. Esse cara que tá vendendo, ele vende. Provavelmente, ele pega ali com o cara ali por quatro contos, já consignado, pega quatro contos e vende por cinco. Talvez ele ganha mil contos pra sustentar a família dele. Você tá devendo o cara, mano. Até hoje. E ele fazia isso muito. Ele foi jogar em outros clubes e ele continuou fazendo. Esse cara, pra você ter ideia, quis pegar esse outro aí. Quis pegar. Foi pra pegar ele. Com outros caras aí. Falou que ia pegar. Por quê? Porque os caras, mano, acham que o jogador de futebol é uma raça filha da puta, mano. Tem muito cara que é vagabundo. Mesmo com o dinheiro, né? Mesmo com o dinheiro. Os caras são mal caráter. Muitos são mal caráter. Não te paga, faz sacanagem, entendeu? Tem muito cara assim. E esse era um desses caras. E esse, porra, agora os caras vão pra televisão e começam a falar pra caramba, mano. Os caras viram tudo machão na televisão. Aí você encontra essa porra na rua. Você fala, e aí, mano? Você vai fazer igual eu fiz com o Zé Luiz lá. E aí, mano? E aí, mano? Tá, e agora aqui na frente? Como é que é? Aí os caras tudo põem o rabinho entre as pernas, ficam quietinhos. Mano, só tem cara assim agora. Então foi isso. Esses caras, mano, não me conhecem. Não sabem nada da minha vida. Não sabem nada da minha história. Eu joguei com esse cara oito meses no São Paulo. Oito meses. Pro cara achar que conhece alguma coisa sobre mim. Não me conhece. Não sabe de onde eu vim. Não sabe nada da minha família. Inclusive, meu advogado ligou pra mim e falou, mano, eu vou entrar. Eu vou entrar. Falei, mano, deixa essa porra pra lá, vai ficar discutindo com esses caras. Não, eu vou entrar, pô. Eu vou entrar. O cara não te conhece, mano. Os caras não podem ficar falando as coisas. Entendeu? Os caras não podem falar. Os caras têm que responder. Desde que o cara faz uma acusação, o cara tem que ter prova, pô. O cara tem prova. Vai ter que provar. Então é isso. Vai ter que provar. Fala, porco. Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ative o sininho pra você não perder nada, hein? O link da resenha completa tá aqui na descrição do vídeo. Tamo junto, avante, palé, segura os porco. E aí E aí Obrigado.